E aí pessoal, mais um carrinho para vocês. Vou mostrar esse carrinho para vocês, mas não vou poder movimentar com o controle, porque eu estou sem o controle remoto dele, no momento. Mas apresento para vocês aí o Mini Bitman, Bitcomber. Mini Bitcomber, é um super carro também, todo estiloso. E eu vou mostrar para vocês algum detalhezinho dele e vou movimentar com o acelerador, ok? A frente dele é bonitona, ele é sem a porta mesmo, é dessa forma aí, tá? É mais o estilo de um Jeep, né? Então, o painel dele, Ele marca ali a voltagem dele, que ele é 12 volts, dois motores, tá? Ele é bem resistente. As chaves de neutro, frente e ré, e de maior velocidade e menor velocidade, tá? O banco dele é em couro. Vamos ver aqui a traseira dele, ó. A traseira dele não é uma traseira lindona, mas também é bem estilosa. Tá aí, mais um carrinho para vocês apreciarem à vontade, tá? O Mini Bit, Bitcomber, que aí eu não sei pronunciar. Mini Bitcomber, é isso aí. Ok? Valeu, gente, filmar esse vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.